Adoro criança. As conversas de faz de conta, filmes feitos a partir do ponto de vista delas, então, são super especiais. A receita que eu vou ensinar hoje é inspirada pelo filme Valentim, que eu vou assistir pela décima vez. Ele conta a história de um dos meninos mais encantadores que eu já vi. O Valentim foi abandonado pelos pais, que essa astronauta se apaixona como gente grande. Nessas noites que eu quero fazer algo super simples, eu faço o meu truque da pizza de pão cílio, que é bem crocante e fica pronta rapidinho. Lembrando o pesto, sempre tenho ele congelado em cubinhos no freezer. E para essa receita, eu uso o meio dele e espalho em cima do pão. E depois, ponho a mozzarella ralada, mas não muito para que não fique pesada nem gordurosa. Em uma das cenas do filme, Valentim vai a uma pizzaria com seu grande amor, Letícia. Lá eles comem uma pizza fugaceta. O grande segredo desse sabor é a cebola caramelizada, que fica uma delícia. Use uma cebola pequenininha em uma delas, com uma colher de azeite de oliva, e fogo em fogo baixo, mexendo sempre para que não queime. Dentro de sete minutos, as rodelas devem ficar mochinhas e douradas. Às vezes, faço a variação mais ácida, botando uma colher de sopa de vinagre balsâmico para reduzir junto. Para que a pizza fique bem crocante, o bom é que a forma esteja na mesma temperatura que o forno. Por isso, eu deixo aquecendo por no mínimo dez minutos. Uso a forma ao contrário, porque sem as bordas ela fica mais sequinha. E coloco para assar por mais ou menos sete minutos. Uma noite de pizza tem o seu valor. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!